Evangelho de Mateus capítulo 14 Tanto no culto das 17 e 30 como das 19 e 30 Nesse ano nós estamos pregando nos milagres de Jesus E começamos com os milagres do Senhor Jesus na criação E eu quero então convidá-lo a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 14 Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 22 Mateus capítulo 14, eu quero convidar você para se colocar de pé Eu quero pedir aos meus diáconos mais luz Já está mais tarde, nós podemos ligar mais luz aqui, por favor, certo? Para ninguém ter desculpa de que foi atentado pelo demônio do sono E para que nós não vejamos a Bíblia do pastor voando na sua direção Brincadeira, meu irmão, estou aqui, estou chegando a primeira vez Mateus capítulo 14, do versículo de número 22 até o versículo 33 Nós vamos fazer essa leitura responsiva da palavra de Deus Diz assim a palavra do Senhor Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas Ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma! E tomados de medo, gritaram Respondendo-lhe, Pedro disse Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas Reparando, porém, na força do vento, teve medo E começando a submergir, gritou Salva-me, Senhor! Subindo ambos para o barco, cessou o vento Todos comigo E os que estavam no barco adoraram, dizendo Verdadeiramente, és filho de Deus Amém Senhor, nós te adoramos Nós oramos ao Senhor Pai, é uma bênção estar no culto Que venha-se um privilégio cultuar o Senhor mais uma vez Ó Deus, ó Pai É mais uma oportunidade que o Senhor nos dá De nos deleitarmos na Tua presença De ver, ó Deus, ó Pai O nosso eu diminuindo e Cristo crescendo na nossa vida Então, Senhor, eu quero bater no peito nessa noite E dizer, Senhor, ser propício a mim, pecador Ser propício a nós, pecadores Deus, nós não confiamos em justiça de homem Deus, eu quero dizer para o Senhor Que eu não sou melhor do que nenhum desses irmãos que aqui estão, Senhor Ó Deus, ó Pai, eu sou pecador e os meus pecados ofendem o Senhor E a Tua Palavra diz que eles merecem o inferno Mas eu quero dizer, ó Deus, ó Pai Agradecer ao Senhor, porque o Senhor deu Jesus por mim Deus Jesus por esses irmãos E por isso, Deus, nós recebemos de graça a salvação E, ó Senhor, porque recebemos de graça a salvação Temos a plena consciência que agora podemos ter comunhão contigo Então, Deus, ó Pai Tu que agendaste essa reunião nessa noite Venha ao nosso encontro, Senhor Fala conosco nessa Tua Palavra Ó Deus, que o povo perceba a presença graciosa de Jesus Caminhando neste templo Que o Espírito Santo aqueça os corações enquanto a mensagem é pregada Que as vidas se deleitem no Senhor e na Tua presença Que haja salvação em Tua casa nesta noite Ó Deus, que Jesus caminhe aqui no meio E que a Sua Palavra nos amime, nos fortaleça, nos encha de fé Para vivermos a caminhada a cada instante Ó Deus, nós nos humilhamos diante de Ti Abençoa-nos, nós te imploramos Em nome de Jesus, para a glória de Jesus Amém Assentai-vos, queridos irmãos de Deus Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Nessa noite feliz, nesse santo lugar Eu marquei um encontro com Deus 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 Aqui nesse santo lugar de oração Seu amor é real, Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Eu acho esse cântico maravilhoso, amados irmãos Eu cresci na igreja desde pequeno, ouvindo-o em muitas oportunidades Que cante comigo, que nos chama a um encontro, a um momento de relacionamento com o Senhor Mas a bem da verdade é extremamente importante que entendamos Que quem marcou o encontro não foi eu, nem você Quem marca o encontro é o Deus Eterno Porque nós, por nós mesmos, jamais nos voltaríamos à presença maravilhosa do Senhor É extremamente importante que haja uma iniciativa do céu Para que eu e você tenhamos o privilégio de nos encontrarmos com Deus Por meio de Cristo Jesus Mas querido irmão, ainda que isso seja verdade, você pode continuar cantando o cântico Porque você tem a teologia correta e há uma licença poética Onde você canta o cântico querendo encontrar-se com Deus Mas sabendo que foi Ele quem marcou o encontro com você Nós não precisamos banir os cânticos e sermos legalistas a tal forma Desde que tenhamos a teologia correta, sem abrir mão dela Nós podemos ter o privilégio de nos encontrarmos com Deus todos os dias da nossa vida E aqui nesse texto que nós lemos, amados irmãos Nós encontramos os discípulos em um encontro maravilhoso com o Senhor O Senhor Jesus, como eu preguei na semana passada Depois de multiplicar os pães e os peixes aqui no nosso texto Despede a multidão e faz com que os seus discípulos entrem no barco São impelidos para atravessar E são mais ou menos 6 horas da tarde E Jesus queria ficar sozinho Sobe ao monte para buscar o Pai e fica Ele só E mais ou menos às 19 horas Os discípulos já estão no meio do mar da Galileia Mas a Bíblia nos conta que cai sobre eles uma grande tempestade E Jesus está no monte orando E a tempestade, imagine comigo, é tão forte que eles não podem abrir as velas, amados irmãos E estão no remo e remam E começam às 7 horas e vai a 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã Continua a tempestade A Bíblia nos diz, amados irmãos, que Jesus vendo essa grande tempestade Vai então caminhando sobre as águas Só Deus pode fazer isso Se encontrar com aqueles homens E aqui nós vemos então o grande milagre de Jesus caminhando sobre as águas E naquele momento de grande angústia e dor dos discípulos Eles jamais esperavam, mas eles têm um maravilhoso encontro com Cristo O encontro com Cristo é o tema da nossa mensagem E eu desejo sinceramente que você que está aqui nessa noite Que veio porque talvez um amigo te convidou Que veio para agradar alguém que você ama Que veio na expectativa, sei lá, de receber alguma bênção Que nessa noite você que aqui está seja achado pelo Deus Eterno E tenha um encontro íntimo, pessoal, transformador, maravilhoso com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Que você tenha nessa noite um abençoador encontro com Cristo Jesus E ao olhar para o texto da Palavra O Senhor nos ensina nessa noite que o encontro com Cristo é um encontro inusitado O encontro com Cristo é um encontro inusitado Repita comigo, vamos lá O encontro com Cristo é um encontro inusitado Você vai ler comigo do versículo 24 até o 26 Eu vou ler o 24, vocês o 25 e nós todos o 26 Diz assim a Palavra de Deus Entretanto o barco já estava longo Há muitos estádios da terra açoitados pelas ondas porque o vento era contrário Vocês o 25 e os discípulos? Vamos todo mundo, um, dois, três, um lá E os discípulos? É um fantasma! Amados irmãos, o encontro com Cristo é inusitado Alguém já imaginou que encontrar Jesus no meio de uma tempestade? Às vezes a gente quando pensa no encontro com Cristo pensa em pastos verdes, águas tranquilas, sombra e águas frescas Mas aqui estão os discípulos correndo perigo de vida, amados Eu quero que você tente imaginar comigo Depois de um dia de intenso cansaço, eles tinham viajado para descansar Mas chegaram lá, havia mais de vinte mil pessoas Jesus prega para o povo, alimenta o povo, eles oram por todo mundo Mortos de cansados Agora tem que entrar no barco e voltar para o outro lado E de repente uma tempestade durante mais de sete horas os leva a remar, amados irmãos Vocês têm que se lembrar que o mar da Galileia ou de Tiberias está abaixo do nível do mar E das montanhas gélidas do Líbano desce um vento frio E o ar quente sobe do lago E quando esse vento frio se encontra com esse ar quente, as tempestades são poderosíssimas E parece que eles vão colapsar Diz o texto que o barco é açoitado, imagina ali um açoite As ondas são açoitadas pelo vento naquele dia E para complicar a situação, amados irmãos Os judeus antigos têm uma tremenda superstição Por causa da revolta do mar, eles acreditam que o mar é a morada dos demônios Então, amados irmãos, depois de mais de sete horas de aflição Eles estão ali pensando que a morte está chegando Imagine comigo, às três horas da manhã, eles veem um vulto de um homem caminhando sobre as águas Se fosse você, você ia falar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Açoitou uma assombração Foi isso que eles fizeram É um fantasma Eles pensaram que era um espírito maligno, amados irmãos Mas eles mal sabiam Que naquela circunstância tão terrível e tão difícil Um imenso problema Aquele vulto caminhando sobre as águas É a bênção de Deus sobre a vida deles É a presença inusitada, graciosa, bendita e maravilhosa De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O encontro com Cristo é inusitado Talvez você, querido amigo, nessa noite está vivendo um momento de grande angústia E você fale, já não há mais esperança para mim Talvez você está profundamente deprimido porque o seu casamento terminou E foi um relacionamento terrível para você Talvez você está angustiado porque você acabou de perder um filho Ou nessa semana o seu chefe te avisou que você se tornou o mais novo desempregado do Brasil E de repente então você está com uma tristeza imensa pensando que Deus te abandonou E não se esqueça, talvez esse momento de tempestade É o momento em qual você vai ter um encontro pessoal e maravilhoso com o Senhor Jesus O encontro com Cristo é um encontro inusitado Até no dia da tempestade, até no dia do vento Nós podemos de fato estar preparados Porque o Senhor sempre virá ao nosso encontro Amados irmãos, há mais de vinte anos atrás, há dezoito anos atrás Eu tive o privilégio de conhecer a mulher da minha vida Mulher crente, preciosa, está comigo com os dois cultos hoje, com o bebê pequeno Eu falei, sabe isso? Amo essa mulher com todo o meu coração E aí de repente, amados irmãos Eu a conheci na congregação onde eu trabalhava em Guarulhos Ela era membro da igreja central Mas minha sogra frequentava a congregação que era pequena E eu me hospedava na casa de um irmão do Ceará Da cidade de Acopiara Você conhece pastor Jefferson Acopiara? No meio do sertão, hein? Lá no lugar seco Mas a irmã uma bênção Crente, gente fina Da família do presidente Castelo Branco Certo? E aí aquela irmã querida Foi quem me apresentou e motivou o meu namoro com a Cleusa E ela me contou a história de um parente dela Lá do interior do Ceará Rapaz criado na igreja Que ia quando pequeno Mas quando ficou jovem Começou a querer curtir a vida Tomava todas Ficava com todas as mulheres Ficava bêbado Caindo pelos cantos E os pais dele começaram a dizer Israel, emenda seu caminho Deus vai pesar a mão sobre a sua vida Israel, toma a gente Não, semana que vem eu vou para a igreja Hoje não, hoje não Hoje eu vou para a farra E foi um mês, dois, um ano, dois Um dia o pai dele falou Israel, se você não se arrepender Deus pode te matar E um dia, armados amigos e irmãos do Israel Foi para a farra Bebeu todas Brigou Ficou caído pelo chão Certo? Já era casado E aí no amanhecer Ele foi voltar no sertão lá para a sua roça E no meio do caminho Ele achou a página de um livro Sabe a página de que livro era a página? A Bíblia Sabe qual texto Israel achou? O texto do profeta Amós capítulo 4 Onde Deus disse que já tinha tentado tudo com o povo dele O povo não obedeceu E agora Deus ia destruir o povo, castigar o povo E aí ele diz assim o texto Portanto isto te farei Prepara Por isso então Prepara-te, ó Israel Para te encontrares com o Senhor teu Deus O Israel lê o texto, irmãos e diz Prepara-te, ó Israel Para te encontrares com o Senhor teu Deus Ele diz Deus, eu não quero morrer Caiu de joelho no meio do sertão Eu me arrependo dos meus pecados Eu me entrego a Jesus Purifica a minha vida Você é fiel à minha mulher Você é uma bênção E o Israel, irmãos, foi para a igreja E nunca mais saiu dela E foi uma bênção nas mãos de Deus O encontro com Deus é imusitado É do jeito que você menos espera O Israel não esperava também não espera Então se você, irmão, está enfrentando uma grande diversidade hoje Tudo isso é para que você tenha a oportunidade de ter um novo encontro com o Senhor Invoque hoje a presença do Senhor em sua vida Clame hoje a misericórdia do Senhor Peça a Ele o perdão dos seus pecados Diga a Deus, me ajuda a discernir a presença de Jesus no meio da tempestade O encontro com Cristo é inusitado Talvez você não esperava, mas hoje Jesus agendou um encontro com você Arrependa-se da maneira como tem vivido E atire-se nos braços do Senhor Porque então você verá o grande Senhor que pode caminhar sobre as águas E você tenha hoje um encontro com Jesus Quem quer se encontrar com Jesus, diga amém O encontro com Cristo, além de ser um encontro inusitado O encontro com Cristo é um encontro encorajador O encontro com Cristo é um encontro encorajador Preque para o seu irmão, me ajude a pregar para ele Se você não falou boa noite, fala assim Perdão pela falta de educação Perdão pela falta de educação Mas fala para ele, o encontro com Cristo, fale para ele O encontro com Cristo é um encontro encorajador Fale para ele, deixe de ser medroso Coragem João Coragem Maria Coragem em nome de Jesus Vamos ler a Bíblia aqui Vamos lá Vamos ler a Bíblia É a Bíblia que fala, não é pastor, não Vamos lá Eu vou ler aqui então A partir do versículo de número 27 Eu leio o 27, vocês o 28 e 29 Assim diz a Palavra de Deus Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. O encontro com Cristo é um encontro encorajador, amados irmãos. Os discípulos estão morrendo de medo e o termo que aqui é traduzido como tem de bom ânimo no grego significa literalmente coragem, coragem. A palavra de Deus nos manda ter coragem e aí Jesus ainda diz mais, não tem mais. Amados irmãos, esse é o mandamento que mais aparece na Bíblia. Alguns estudiosos dizem que o verbo não temas e não tem mais, no plural, aparece 365 vezes. Hoje à tarde, terminando de estudar meu sermão, eu fiz uma busca no programa aqui, Olive Tree, e de repente, então, amados irmãos, apareceram mais de 100 vezes na Bíblia não temas e não tem mais. Nós não devemos ter medo de nada e nem de ninguém nessa vida, amados irmãos, porque a Bíblia nos proíbe de ter medo. E por quê? Porque nós temos Jesus, olha o que ele diz, sou eu, sou eu. Quando ele diz sou eu, sabe de quem que você tem que lembrar aqui? De um Deus que aparece para Moisés na Sassa e diz que se chama assim, eu sou. Eu sou o Deus auto existente, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus criador. Quando Jesus usa o nome, eu sou, sou eu. Ele está dizendo que ele não é um mero profeta humano, ele é o próprio Deus. E quem anda com Deus não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Sou eu. Não tem mais. Jesus encoraja, amados irmãos, esses discípulos, e ao olhar para o versículo aqui, então, com o encorajamento do não temas e de se revelar como Deus, então, nós vemos aqui, Pedro, diante daquela circunstância, entusiasmadíssimo, se empolga, ele sabe que é o Senhor. Ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus gosta desses desafios e fala, vem. E aí, irmãos, eu fico mais perplexo, porque ter Deus andando sobre as águas é algo normal. Mas o nosso texto nos diz aqui tão claramente que Pedro, descendo do barco, imagina, Pedro pisando fora do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Coragem, irmão. Quando você crê, quando você confia, quando você vive, vive pela fé, amado irmão. Você vai viver situações novas. Você vai ficar perplexo. Você vai experimentar novidade de vida. E o impossível vai acontecer na sua casa, no seu lar e no seu coração. Pedro andou sobre as águas. Se Jesus te disse hoje, vem, levante-se da sua angústia, da sua depressão, da sua tristeza, do seu medo e caminhe pela fé sobre as águas, em nome de Jesus. Amados irmãos, no começo de 2013, eu e esse Lord, aqui esse Lord inglês, que está sentado à frente, vocês viram tocando o teclado, tivemos a alegria de ir, por segunda vez, pregar nos Estados Unidos e pregamos em Michigan e também em Orlando, na Flórida. Em Michigan, a pregação era inglês. E o meu inglês não dá nem para o arroz com feijão, é? Hello. Nice to meet you. I want a drink. I want a hamburger e alguma coisa assim, né? Mais ou menos nesse nível. E eu preciso aqui, então, desse Lord inglês que, quando chega nos lugares, o pessoal pergunta para o Heitor de que lugar da Inglaterra que ele é, entendeu? Só para você ter ideia. E aí, a gente foi lá para os Estados Unidos pregar a segunda conferência, lá na Igreja Batista Bereana, em Flint, Michigan, na Igreja do Pastor Bob. E nós chegamos ali, num dia, numa sexta-feira, íamos ficar mais ou menos dez dias naquele lugar. E pregamos lá. Igreja é muito grande, tem vários templos. Tem um templo do tamanho do nosso, tem um outro menor e tem um outro menorzinho. E naquele dia, como era uma sexta-feira, eu fui pregar no templo intermediário. E nós estávamos começando com muita simplicidade aquele dia. E o Senhor me deu esse texto, essa mensagem que eu estou pregando para você, para pregar para eles naquele dia. E naquele dia, com muita alegria, eu estive olhando o sermão e eu falei lá com eles, me lembro como se fosse hoje, que Deus tinha nos dado esse templo novo. Que nós estávamos orando para Deus encher o templo e nós íamos começar o terceiro culto. E agora, dois anos e dois meses depois, nós temos vivenciado essa bênção aqui, irmão. Como Deus é fiel, né? Ao que eu pedi nos Estados Unidos há dois anos e dois meses atrás, nós estamos tendo três cultos no domingo da Igreja. Glória a Deus! Mas, de repente, amados irmãos, aconteceu algo tremendo naquela mensagem aquele dia. Nós abrimos o texto que eu preguei e expus essa palavra de Deus. O Heitor traduziu de uma maneira excelente. Quando termina o culto, se aproxima de nós uma senhora baixinha, mirada, certo? Com uma face entre 65 a 70 anos, um tanto quanto maltratada pela crise econômica e financeira do seu país. E ela se aproximou de nós com os seus olhos claros e um sorriso lindo, dizendo que ela tinha se afastado da Igreja há mais de 20 anos. Que ela era filha de um diácono, um homem que ia para a Igreja, mas não tinha se portado muito bem dentro de casa. Não tratou sua esposa com amor, não tratou seus filhos muito bem e o resultado é que eles saíram revoltados da Igreja. Mas, depois de 20 anos, uma amiga dela telefonou e disse, por favor, virão hoje aqui um pregador e um tradutor do Brasil. Isso é um negócio muito diferente. Venha aqui na Igreja para você ver como é. O americano não está acostumado a ninguém ficar traduzindo as coisas para ele. Ele é traduzido mesmo. Para chegar lá, você tem que falar a língua dele. Então, de repente, ela falou, vou lá para ver esse negócio. E, amados irmãos, nós chegamos ali e anunciamos que Deus é santo, que o homem é pecador, que só há um salvador que pode tirar o homem da boca do inferno e perdoar os seus pecados, que é Jesus. E, naquele dia, irmão, para a glória de Deus, a mulher chegou para nós e contou a sua história e disse, há mais de 20 anos eu estava fora da Igreja, mas hoje eu vim a este culto e Deus me encontrou. Eu fui convertido a Cristo Jesus. Hoje eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador do meu coração. E eu estou cheio de alegria. E eu virei para o meu presbítero e falei com ele. Aí ele falou para mim, irmão, vamos embora. Nós não precisamos fazer mais nada aqui. Um dia só valeu tudo. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu contei essa ilustração do primeiro culto. E a filha de uma irmã da Igreja virou para mim e falou assim, pastor, eu sou aquela mulher. Eu estou há mais de 20 anos fora da Igreja. E hoje, Deus falou comigo, aqui, hoje. E eu estou voltando para a Igreja depois de 20 anos fora da Igreja. Deus é um Deus maravilhoso. Um encontro encorajador. Eu e o Heitor fomos muito estimulados. Jesus, aquela mulher foi estimulada. A irmã que ouviu essa história daqui foi estimulada. E toda vez que a gente se encontrar com Jesus, Ele enche de fé o nosso coração, enche de coragem a nossa vida. Então, meu irmão, em nome de Jesus, deixe de ser medroso. Pise fora do barco. Creia no Senhor e você vai começar a caminhar sobre as águas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus te dê vitória nas suas adversidades. Que você, não só no sentido reconfigurado, mas que a cada dia você tenha uma grande vitória, caminhando sobre as águas, sobre as tempestades, sobre as lutas que você enfrenta, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. O encontro com Cristo é um encontro. O que você vai dizer para o seu irmão? Então, diga a ele, coragem! Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem quer se encontrar com Cristo, diga amém. O encontro com Cristo, além de ser um encontro inusitado, e além de ser um encontro encorajador, o santo texto da Palavra nos diz de maneira maravilhosa que o encontro com Cristo é um encontro revelador. O encontro com Cristo é um encontro revelador. Vamos repetir comigo? Vamos lá? O encontro com Cristo é um encontro revelador. Revela o quê, pastor? Sabe o que ele revela, irmão? Em primeiro lugar, revela a incredulidade do nosso coração. O texto diz para nós, no versículo 30, que Pedro, depois de caminhar sobre as águas e viver um grande milagre, ele comete um erro tremendo à madrinha. E eu e você, às vezes, vivemos momentos gloriosos na presença de Deus, mas, de repente, a gente tira os olhos de Jesus. E aí a gente olha para a pessoa que nos ofendeu, a gente olha para o problema que está diante de nós, a gente olha para a falta de dinheiro no banco, a gente olha para a nossa depressão, e aí a gente tira os olhos de Jesus. E o texto diz para nós, no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Amados irmãos, todas as vezes na Bíblia que alguém tem medo é uma ofensa a Deus. E aqui a Bíblia diz que teve medo e começando a submergir. Todas as vezes que alguém tem medo na Bíblia, ele afunda. A Bíblia ensina que nós podemos ter cautela, temos que ser sábios nesse sentido. Mas, amados irmãos, o medo nós vamos reverter, porque o medo nos afunda, o medo destrói a nossa vida, porque nós acreditamos que temos o maior do mundo conosco e nós não precisamos ter medo de nada de ninguém. Mas, como somos frágeis, muitas vezes acabamos tendo medo de tudo e de todos. E estão aqui, amados irmãos, o texto da Palavra diz aqui para nós que ele teve medo e afundou o seu medo. Então, o encontro do Senhor, quando o Senhor revela, é o encontro revelador, ele revela a nossa felicidade. Não tem jeito de você ficar na presença de Deus e os seus pecados não serem manifestados. Então, meu irmão, se Deus te revela o seu pecado hoje, não se desespere. Deus está te revelando o seu pecado para que você seja curado. Veja bem o que Pedro faz depois que o seu pecado é revelado. Ele grita, Senhor, olha aí para mim, versículo de número 30, ele grita, Salva-me, Senhor! Pedro, amados irmãos, ainda não ouviu o texto dito em Atos que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele sabe que se clama salvação para Cristo Jesus. Cristo é o salvador por excelência. O nome Jesus significa, e a fé é salvador. Jesus é o Deus salvador. Ele veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário, para pagar os teus pecados e os meus pecados. Ele é o especialista da salvação. Ele é o salvador e a salvação. Então, quando Pedro grita, Senhor, salva-me, afundando por causa do medo pecaminoso. Ah, queridos irmãos, Jesus que é o salvador, o toma pela mão e o levanta. E se você, amado irmão, está afundando no seu pecado, está afundando numa vida de egoísmo, de orgulho, de soberba, afundando para um lugar de angústia e dor, clame hoje, diga, Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o salvador. Eu creio que morreste na cruz por mim. Grita, salva-me! E Jesus vai tomar você pela mão e vai te libertar. Jesus é o salvador, amado irmão. Esse encontro revela que Jesus é o salvador. Mas revela que esse Jesus também é o confrontador, amado irmão. Olha o que ele disse para Pedro naquele momento. Quando Pedro temeu diante do Senhor, ele diz no 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidar? Jesus tem que nos confrontar, amado irmão, senão a gente acha que está tudo bem conosco. E ele vira para Pedro, Pedro, você tem uma fé pequenininha. Eu não gosto de falar muita palavra no grego não, mas essa palavra no grego é oligopistós. De onde vem a nossa palavra oligarquia, que é o governo de poucos. Pistosa é a fé, certo? Que fé restrita, pequenininha é essa, Pedro? Você está andando comigo há tanto tempo. Por que você ficou com tanto medo, homem, de pequena fé? Irmão, Jesus tem que mostrar para nós os nossos pecados, senão a gente começa a achar que é bom. A gente começa a achar que é melhor do outro. Então, esse encontro com Cristo, muitas vezes, vai mostrar o que não está legal na sua vida. Mas não é porque Deus te odeia e quer te envergonhar, não. É porque Ele quer te transformar, quer mudar seu coração, quer fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus. E aí, esse encontro revelador que revela a nossa incredulidade, revela o Salvador Jesus, revela que Ele nos confronta em nossos pecados, revela que Ele é o poderoso Deus. Versículo 32 diz assim, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Irmão, quem pode parar o vento? Diga aí, o mundo está mais avançado na tecnologia, na ciência, mais do que tudo em todo o tempo. Você já conseguiu ver um homem que diz, hoje não vai haver tempestade e ela não existe? Existe. Hoje o mar vai parar e mover as suas ondas. Quem é o homem que pode fazer o mar parar e mover as suas ondas? Não existe! Só Deus! E ele, então, pisa no barco e faz com que o mar se acalme. Eu imagino de novo, talvez como no outro texto, o mar parou e o vento acalmou. E a tempestade passou, porque Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, no século XX, houve um teólogo europeu muito respeitado, que foi dar palestras em um seminário teológico nos Estados Unidos. E um teólogo é aquele que revela os conhecimentos da Palavra de Deus. O seminarista, né? Aqui a gente tem um seminarista abençoado, que é o Fábio, né? Mas nem todo seminarista está abençoado quanto o Fábio, não. Tem uns que tem umas perguntas bem difíceis, né? E aí, o negócio é o seguinte. Um seminarista virou para ele, depois daquela palestra teológica, e falou assim, Rezado doutor, o senhor falou de coisas muito difíceis da teologia aí, que a gente não consegue entender. Mas qual é aquela que você diria que é a principal verdade da Palavra de Deus? Aquela que abençoa o seu coração? E ele, querendo revelar esse Jesus Salvador, ecoou na memória aquele momento em que Jesus diz, Deixai vir a mim os pequenos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E o nobre teólogo, então, começa a cantar um cântico antigo, cantado nos Estados Unidos, eu já vi, também no Chile, aqui no nosso país. E talvez a nossa letra de virgem, mas o cântico diz assim, Cristo me ama, eu vencei, pois a Bíblia disse assim, Cristo me ama, eu vencei, e hoje disse, vem a mim. Cristo me ama, eu vencei, pois a Bíblia disse assim, Cristo me ama, eu vencei, e hoje disse, vem a mim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim, louvado seja o Senhor, porque Cristo se revela a nós como um Salvador maravilhoso. Então, meu irmão, hoje ele vem aqui mostrando a sua incredulidade, te confrontando no seu erro. Sabe por quê? Porque na maior tempestade da história, ele foi cravado na tempestade da cruz, para que você não afundasse no mar do inferno da ira de Deus contra os seus pecados. Cristo recebe a ira do Pai no seu lugar, para te dar perdão, para te dar a vida eterna, para te dar um novo relacionamento com Deus, para encher o seu coração de paz, para fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Se você crer que Cristo é o seu único Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados e dizer a Ele, Senhor me salva, vem dominar a minha vida e o meu coração. Oh, meu querido irmão, hoje o Senhor te revela quem você é e quem Ele é, porque Ele quer transformar a sua vida, morar no seu coração, ser teu amigo e fazer de você a pessoa mais feliz da Terra, em Cristo Jesus. Que hoje o Senhor se revele a você como teu maravilhoso Salvador, em nome de Jesus. Quem quer ter um encontro com Deus? Vai dizer o quê? Um encontro com Cristo. Em último lugar nessa noite, nós aprendemos que o encontro com Cristo é um encontro adorador. O encontro com Cristo é um encontro adorador. Será que você repetiu tudo? Vamos repetir isso também. Vamos lá. O encontro com Cristo é um encontro... Eu vou ler o versículo 33 uma vez, você lê a segunda vez. Diz assim, E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, és filho de Deus. Você, meu irmão, lê para mim. Um, dois, três. O encontro com Cristo é um encontro adorador. Irmão, tem muita gente do mundo aí achando que está adorando a Deus, e está adorando a si mesmo. Porque ele acha, eu vou cultuar a Deus do meu jeito, e é ele que determina o jeito, e aí ele não está adorando a Deus, ele está fazendo a vontade dele. Eu aqui não estou dizendo de placa de igreja, preteriano, batista, não. Estou querendo dizer para você o seguinte, o que a Bíblia ensina é que o homem só pode adorar a Deus pela fé em Cristo Jesus, porque Cristo é o único Redentor. O pecado, amado irmão, eu quero explicar bem simples para você que está aqui hoje. É como se você tivesse um relacionamento de amizade com Deus, o pecado entrou em um abismo eterno. Então, o que são religiões? São as pontes que os homens criam para tentar chegar a Deus. Mas o abismo é eterno, e os homens são finitos, e o abismo tem um tamanho infinito. Então, o homem cria o seu caminho finito, e ele fala, eu vou encontrar com Deus. E ele vai andando, vai andando, e de repente ele vai no prejuízo... Caí até 2 mil, era só 1. E aí, amado irmão, todas as religiões tentam e perdem. Então, somente alguém eterno e infinito pode criar essa ponte para que haja um encontro. E o homem pecou contra um Deus Santo. E somente alguém do tamanho de Deus consegue pagar o pecado. Porque o homem é finito e pecador. Então, Deus resolve botar uma ponte para que nos encontremos com Ele. E o nome dessa ponte é Jesus. E quando você crê em Cristo Jesus, você entra na ponte e você se encontra com Deus. E aí você se torna um adorador. Os discípulos, quando vêem um milagre, dizem o texto que nós lemos o seguinte, e os que estavam no barco adoraram. A expressão no grego significa literalmente ajoelhar-se e baixar suas cabeças. E como eles adoraram? Como alguém adora? Reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Eles disseram, verdadeiramente és filho de Deus. Preste atenção. O Filho de Deus, esse termo significa que Jesus tem a mesma natureza que Deus. É um termo que reconhece que Jesus é Deus. Então, meu amigo, eu quero lhe dizer nessa noite que é impossível alguém adorar a Deus. Isso que a Bíblia ensina. Separado de Deus. É impossível. Deus não aceita nenhuma adoração. A carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim, Por meio de Jesus, ofereçamos, pois, a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Se você quer servir a Deus, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa reconhecer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você precisa adorá-Lo, dizendo, Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu creio que Tu morrestes na cruz para me salvar e quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Verdadeiramente és filho de Deus. Mas não é só para quem está chegando novo aqui, não. Porque, muitas vezes, na caminhada cristã, você vai vivendo a vida e tendo grandes conquistas e acha que você se relaciona com Deus com base na sua própria justiça. Até que o Senhor te humilhe e você entende, Deus, eu preciso de Jesus. Enche a minha vida de Jesus. E você se torna um adorador mais alegre quando sabe que é salvo por graça e reconhece todos os dias que você tem a maior bênção de Deus na sua vida. E o nome dessa bênção é Jesus. Irmãos, há um cântico, o pastor Camargo era jovem nessa época, ele ainda é muito jovem, né? Mas um cântico de um CD do Vencedores, eu não sei se o senhor conhece, pastor, o CD, se eu fosse contar, de 1973. E há uma música que é muito linda e eu quero citá-la para você, certo? Ela diz assim, olha, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hip já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. Por isso digo hoje que se cante, Jesus, Filho de Deus, o Salvador! Jesus disse, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não há possibilidade de crer nele como um filantropo, como um bom mestre, como hip, como comunista, porque ele disse que é Deus e se ele não fosse Deus, seria o maior charlatão da história, porque se autodenominava Deus. Mas ele não é. Nós sabemos que ele é o próprio Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você veio aqui nessa noite para ter um encontro com ele. Não perca a bênção hoje de ser dominado por Jesus, de tê-lo habitando em seu coração, de ser transformado por sua palavra, de viver toda a sua vida cheia de alegria na comunhão íntima com o Senhor Jesus. Oh, meu irmão, que você saia aqui saltitando de alegria e adorando o que você hoje teve, o verdadeiro, real e sincero, em curto com Deus. Eu quero lhe perguntar nessa noite, nas suas adversidades, nos momentos mais inusitados, você tem pensado o que está acontecendo para que você teve um encontro com Deus? Você tem esperado o encorajamento do céu e tem caminhado sobre as águas da vida nos momentos das adversidades, porque Jesus te diz, vem! Você tem aceitado as revelações que Deus faz a seu respeito e sobre Jesus como único Senhor e Salvador? Você tem uma vida de plena alegria, gratidão, adoração e cântico na presença de Deus? Hoje eu quero lhe dizer, irmãos, que hoje o Senhor veio aqui para se encontrar com você. E situações inusitadas virão, mas Ele vai caminhar sobre as águas. Ele vai te animar porque deu a vida na cruz para te salvar e vai dizer, coragem, não temas, eu estou com você, caminhe sobre o mar. Ah, meu irmão, mas quando você errar, não se desespere, clame o perdão, diga, Senhor, salva-me! E Ele, tua mão vai arrebatar e do mar vai te livrar. E de repente, então, você no barco, seguro vai pisar e com todo o seu coração vai adorar e ao Senhor exaltar, dizendo para a glória de Deus eterno, verdadeiramente só Jesus. É o fim de Deus, que você seja encontrado pelo Salvador nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! 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 Amém!